Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Então, sigam nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Bom, meu querido, estamos prestes aí a começar o segundo episódio da primeira temporada de The Walking Dead. E o primeiro episódio a gente já terminou aproximadamente uns quatro dias atrás. E eu já adianto desde já, o segundo episódio, para mim, é o melhor. É o episódio que eu mais gosto, é o episódio que eu mais curto jogar e assistir, então acho que vocês vão gostar bastante também. Eu não sei explicar, tá ligado? Mas é um episódio zen, é um episódio gostoso, é um episódio... Ah, vocês vão ver, vocês vão ver, tá ligado? Então vamos começar a jogar aqui, episódio 1. A gente parou no final do episódio 1, correto? Exatamente, então ele já pulou para o episódio 2 aqui, Famintos por Ajuda. Você já vê pela thumbnail do episódio que o bagulho vai dar merda. Então, sem mais delongas, vamos começar e vamos ver o que nos aguarda aí, galera. Vamos embora! Vamos embora! Ansioso. Adoro esse capítulo. Você disse bad? Obrigado, Zgate. Muito obrigado. Vamos que vamos! Lourinho! Parece que esse N está ao contrário, é impressão minha, tá ligado? Crepias no The Walking Dead. Vamos ver aí, um anteriormente. Eu tenho outro bom para você. Ele está recapitulando o episódio 1, porque ele não assistiu alguma coisa do tipo. Refrescar a memória, tá ligado? É o Doug, você está entendendo. E eu sou Carly. Ok, Carly, você vai mudar com o Doug. Você está entendendo, boss. É em português, tá ligado com o Doug, quem não estava assistindo a outra live, isso é em português. Não dá para vocês acompanharem também. Felizmente, o Puma morreu. Fazer o quê? E eu não sei o que acontece com o que acontece, mas se tudo isso acontece com a minha filha ou aquela garota que você tem com você, você assiste seus assuntos. Então vem, velho, só vem. Só vem, cara. Sua vitória. Quase me matou, desgraça. Esse jogo se adapta às coisas que você faz. O história. Eu tinha reparado nele. O história contada. Já começou no meio. Então vamos, galerinha. Vamos começar o episódio 2 aqui. Cara, esse episódio é muito bom, velho. Ele é muito legal. Ele é muito legal mesmo, velho. Vamos que vamos. Obrigado para todo mundo que está vendo a live aí. Se acomodem. Espero que vocês gostem, mano. Espero que vocês gostem. Três meses depois. Você vê que já passou um bom tempo desde o final do primeiro episódio. Um bom tempo. Olha o nosso querido Lee aí, bonitão. Também conhecido como Zé Lepra. Como vocês preferiram. O que eles recebem esta vez? Parece que um rabo. Bem, essa é outra comida perdida. Esse cara parece um amigo meu, mas eu não sei quem. Eu ainda não acredito que nós passamos por toda aquela comida comissária em três meses. Parece que era muito tempo no tempo. Talvez você não tivesse aberto a porta. Sim, mas então eu provavelmente seria comida por agora. Confira-me, eu não tenho regrets. O rabo é um pouco mais de comida, Mark. Mas eu ia pegar. Nós estamos todos comagos. Sem brincadeira. Você percebe que eles estão, né? Cagados de fome. Deveria se chamar cagado de fome esse capítulo. Tudo no ar. Só corta-nos um pouco. A galera que está se perguntando quem é esse cara, é um cara novo, basicamente. Não muito. Não é suficiente. Dizendo a Lily, nós estamos quase chegando com a última das nossas reservas de comida. Algumas pessoas talvez tenha que ir sem hoje. Você quer dizer a loteria de Lily de novo? Kenny vai ficar loucada. Ela acha que todos deveriam ter uma chance igual de perder uma comida. Você acha que o Kenny está tendo mais de sorte que nós estamos aqui? Eu certeza espero. Sim, mas entre a falta de fome e Kenny estão realmente lutando por um tempo. As coisas estão ficando bastante tensas no motor. Você sabe, Kenny está falando sobre o que está indo a fazer. Aí sim, mano. Espero que você goste, hein, mano. Essa plataforma é delícia porque ela não trava, cara. O Kenny não vai nos abandonar. É, porque ele é um homem bom. Eu acho que vamos ver. Não posso lhe culpá-lo, mas... Você tem que ver com a minha vida no final do ano passado? Vamos ver como os caras lidam, né? Até o Wolf Among Us também é muito bom. Muito bom. Ele é um velho racista escroto. Ele está preocupado com a filha, né? Ele é apenas... Olhando para sua filha. Ei, eu conheço a Lily. Ela pode cuidar de si. Ele precisa tomar essa energia e colocar ela para encontrar a nossa vida. Nós mais comida. E eu sei que a Lily acha que ele está mais fracos. Mas o cara está com músculo. Ele é um pão de pão. Eu sei que eu não estaria acostumado em uma vida. Eu não me lembro de você em uma frente, mas eu não me lembro de você. Ele tem cara de professor, esse cara de óculos, né? O Mark, mano. Eu estou tentando lembrar que amigo meu que ele está me lembrando, velho. Ele está lembrando alguém. Não sei quem, mas ele está lembrando alguém, tá ligado? Consegue acercar a gente? Não vai gastar as balas, seu desgraçado. Eu preciso gastar as balas. Confira-me. Se eu não acho que eu posso atingir, eu não vou atingir. Ah, esse cara é o Guinness. Não, o Guinness é mais magro, pai. Eu achei que você falou que era o Guinness. Eu buguei. Parabéns. 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 Já gastou a bala, já está bem. Já está ótimo. Já deu merda. Já começou dando bosta, já. Você viu como é que é, né? Vamos lá. Jesus Cristo. O cara conseguiu meter o pé numa armadilha de urso. Vocês estão bem? Pegue-se, 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 pegue-se. Travis, talvez eles possam ajudar. Esses podem ser os mesmos que raíram o nosso campo e nós quase não conseguimos sair daqui. O que, rapaz? Por que o que é que há um burro que está aqui? Está bem, não vamos te assustar. Não escute a eles, Ben. Por favor, deixe-nos ir. Nós não somos um perigo para você. Não podemos relaxar. Deixa aí, deixa aí, velho. Esse começo é muito bom, vocês não fazem ideia. Vamos tentar. Vamos embora, vamos embora. Como tirar ele de uma armadilha de urso? Como, você me pergunta, como? Com o machado na mão, vamos tirar. Você vai descobrir. Não tem trava de abertura, piorou ainda mais. Calma, relaxa. Já vou dar um jeito, relaxa. Vou dar um jeitinho com o Steam. Tá bom, calma, calma, calma. Deixa eu analisar o bagulho. Pronto, já decidiu o que eu vou fazer. Vamos lá, só vai. Ai, mais uma, mais uma. Tem que ser agora. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Ah, 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 não. Que nojo, velho. Virou uma linguiça murcha. Agora a gente tem um jantar. Agora a gente tem um jantar. Fechou. Ele está vivo, pegá-lo e vamos lá. Leva o pé, vambora. Leva o pé junto, velho. A gente cola de volta, não tem problema. A gente cola com o Super Bonner, leva lá. Por trás de você! Travis! Vamos, vamos, temos que mover. Como que o cara morre de um jeito tão idiota, velho? É um idiota. Não! Não tinha trava de abertura. Teve que ser na machadada, velho. É só um pé, mano. Depois cola de volta, não tem problema. Qualquer coisa passa uma fita, tá ligado? No osso. Episódio 2. Cagado de fome. Mas esse cara é muito burro. Para morrer desse jeito tem que ser muito burro. Desculpa. É muito burro, né, mano? Oh, Clementina. Que saudade de você, Clementina de Jesus. Falando nisso, eu peguei um spoiler. Da última temporada de The Walking Dead. Eu fiquei tão puto. Eu meio que já esperava, mas eu não vou falar sobre isso aqui. Eu peço para a galera no chat também não darem spoiler, quem sabe. Mas é... Odei spoiler, velho. Odei spoiler. Dirigido por Dennis Lenart. Vamos chegar com o estilo, ó. Vamos chegar, ó. Trouxe meu jantar, caralho. Aê! Esse aí foi o Gabs... Ixi, a Poucalipse zumbi eu não pensaria duas vezes, Felipe. Eu arregaçaria, velho. Tá preso? Então se prepara aí que vai ser numa só, velho. Mentira, não sei se eu conseguiria, não. Ó o Bacinho. Pegue as portas abertas! Nós temos os amados! Caralho! O que do que eles estão fazendo? Esquenta aí, esquenta que vai ter janta. Eu vou ver o que eu posso fazer. Cat, você pode arrumar ele? Jesus, eu posso. Lee, eu não sei. Lee! O que do diabo? Você não pode apenas trazer pessoas aqui. O que você está pensando? Ei, você quer calmar por um minuto? Não, eu não. Eu quero saber por que você pensou trazer mais ouro para mim. Isso é uma boa ideia. Lee, ele iria morrer se nós o deixassemos. Então o que? Nós não somos responsáveis por todos os atendentes que nos encontramos. Nós temos que se concentrar em nosso grupo. Aqui, aqui, agora. E nós vamos embora. Nós ainda não temos falado com essas pessoas. Talvez eles possam ser ajudantes. Vamos, Lily. São pessoas. As pessoas tentam se sobreviver, só como nós. Nós temos que ficar juntos para se sobreviver. Mesmo se for para não ficar, tá ligado? Não, não, não. Mas nem moro, mas ajuda. Mas essa comida está quase desaparecida. Nós temos, talvez, uma semana de custo. E eu não acredito que vocês estão carregando nenhum alho para nós. Ah, não. Ok, vocês lutaram lá. Bem-vindo à família, filho. Bem-vindo à família. Vem aqui e veem o que eu fiz. Mas, o que? Não, eu... Só, vamos lá, ok? Você sabe, você gosta de pensar que você é o melhor do mundo desse grupo, Melhor pessoa de todo o apocalipse. Isso não é o seu próprio... Dictatorismo personal. Isso aí, Kenny. Isso aí, velho. Oh, come on. Você está sendo dramático. Tudo sempre se torna em uma luta de poder entre vocês dois. Eu não vou ser parte disso. Ei, eu não pedi para levar esse grupo. Todo mundo estava feliz por ter me distribuído a comida quando há suficiente para ir ao redor. Mas, agora que ele está saindo. Não importa quem esteja o responsável, velho. Não importa. Cala a boca. Não importa quem está em cargo. Aquelas pessoas estão aqui agora. Eu acho que nós temos que decidir o que acontece depois. Não, Lee, isso importa. Uma pessoa não pode estar em cargo de tudo. Você sabe, pode ser seguro para você estar na luta. Mas, mais ou menos, você vai ter que decidir a qual lado você está. Eu não vejo nenhum de você estando para fazer as decisões difíceis. Minha garota tem mais bolsas do que todos vocês, combinado. Pai, por favor. Por que você não vai ajudar Mark com a pauta? Obrigado aí, Miu. Está seguindo aí? Fez uma conta e está seguindo? Muito obrigado. Fechamos 150 seguidores. É isso aí, gente. Obrigado. Já começamos bem aqui na plataforma. Ó, 655 espectadores. 150 seguidores. Muito obrigado. São sensacionais. Então, vamos embora. Ok, né? Então, tá. Você tem apenas 4 poções de... Seria porções, né, Jogo? Mas, beleza. Para 10 pessoas famintas. Ok. Então, agora chegou a hora que a gente vai ter que escolher. Olha a carinha de fome de todo mundo. A gente tem que alimentar as pessoas. Você pode escolher quem você quiser, tá ligado? Mas, dependendo de quem você escolher, a galera vai ficar possessa. Então, a gente tem que escolher com cautela. Obviamente que as 4 comidas vão ser para mim. Mentira. Não. Vamos fazer certo, ó. Vamos lá. Lição número 1 do apocalipse zumbi. Quando você tem comida e você tem que alimentar um grupo, quem você alimenta primeiro? Quem falou criança acertou na mosca. É lógico que eu vou alimentar crianças. Então, a gente começa aqui. Ela perdeu o bonezinho. Claro. Quando você perdeu ela? Eu tive ela um pouco de dias atrás. Eu prometo. Se eu encontrar, eu vou deixar você saber. Obrigada. Ok, Clem. Eu tenho que cuidar de algumas coisas. Por que você não vai voltar para jogar com o ducho por um tempo? Ok. Então, eu vou fazer assim, galera. Primeiro, a gente alimenta as crianças. Primeiro, a Clementine, porque a Clementine é VIP 10 barra 10, melhor pessoa do apocalipse zumbi. Ponto. Aqui, Flynn. Você precisa de algo para comer. Maçã, pedaço de carne ou dar biscoito com queijo? Vou dar uma maçã. Eu vou voltar em um pouco. Aqui, Clem. Você precisa de algo para comer. Eu amo apelos. Obrigada. Há mais? Não. Essa foi a última. Não. Agora, a gente vai alimentar o Duck, porque o Duck é outro guri. Olha a cara desse desgraçado. Cara de monguinho faminto, tá ligado? Cagado de fome, velho. Sim. Oh, cara. Eu estou tão comendo. Beleza. Agora, quem que alimenta? Faltam dois pedaços de comida. O Kenny. O Kenny. Ele já está mais maduro. A Carly. Eu quero muito o corpo no dela. Mas, vamos pensar com calma. Tem a Lily ali em cima. O que mais? Tem a Katia. Tem os dois aqui trabalhando. Você vai manter a barriga, Steady? Estou tentando. Eu não percebi que eu estava ficando forte já. O que você quer? Uma mão de mão? Ah, eu tenho 60 centímetros em meu pocket. Vai ser a fiasco. Eu não pareço o Duck, não, velho. Eu não pareço o Duck, velho. Porra. Tá, quem que eu vou alimentar agora? Como esses dois estão trabalhando, eu vou alimentar os dois. Porque eles estão trabalhando. Aqui, come algo. O resto da galera está coçando o saco. Ah não, eu só tenho mais um? Então vai pra você mesmo, guri. Vai pra você mesmo aí, Guinness. Obrigado, Lee. Engole essa porra aí. Precisa alguma ajuda com a pôr? Não. Na verdade, nós podemos usar o seu axo. Você se preocupa se nós o tomamos? Ok. É óbvio que eu vou dar pro Mark. Porque o filho da puta tem que tu me matar lá atrás. Obrigado. Ei, eu sou o que fazendo todo o trabalho aqui. Você não pensou que eu me daria o axo? Vamos lá, Larry. Corte-lhe um pouco. Ele sabe que você está aqui para proteger a Lily. Ele me disse assim. Só como ele está tentando proteger Clementine. Eu só preciso de comida. Aí eu pego tipo a comida na frente dele e falo. Eu quero pra mim. Não, eu vou dar pra alguém. Eu não vou guardar pra mim, lógico. Qualquer coisa eu como o pé do cara e tá tudo certo. A gente come o pé do cara. Vambora. Vamos dar pra ele. Não venha ofegar pra cima de mim não, seu beiçudo do caceto. Vai. Come essa porra. Essa garota precisa parar de preocupar sobre mim tão muito. Não é um trabalho tão fácil, né? Não? Não é bem. Eu sei que você ainda está assistindo por mim. Oh, crush eterna. Eu não sei como você tem a força para fazer isso todos os dias. Eu não tenho uma escolha. Lee. Kitty. Eu sei que eu saí de comida antes. Ei, foi uma escolha difícil. Mas você cuidou dos filhos. Isso é o que um homem real faz. Obrigada, Kitty. Estamos juntos. Estamos juntos. Mas, eu acho que algumas pessoas não vão estar felizes com suas escolhas. Com sequência, né? Vou fazer o quê? E ele sai puto, tá ligado? Mas, tem bem. Ken, Lee. Venha aqui, por favor. Ele não conseguiu, não é? Ele perdeu muito sangue. Deus do céu. Eu estou cansado dessa coisa. Ken, volta. Não há nada... Deixa ele ir, Kadja. O que? Ele só precisa de tempo. O que é que você trouxe? Eu tento, mas ele nunca iria sobreviver. Bem, pelo menos ele não é nosso problema. O que é com o outro filho? O que é com o outro filho? Eu estou apertando para os lados, velho. O cara deu uma chupada no pescoço, velho. Puta merda. Será que eu tinha que mover o mouse? Acho que eu tinha que mover o mouse, velho. O mouse. Ah, é o mouse. Eu estou apertando. Vamos arregaçar a cabeça desse babado. Move, move. Vai, filho. Caramba, está caindo. Vai, larga, demônio. Nossa, eu vou dar de boa, velho. Puxa, velho. Você está bem? Muito obrigado. Por que você trouxe ele aqui no primeiro lugar, assalto? Pai, calma. Você vai nos levar todos mortos. Por que você não nos disse que ele estava morto? O que? Ele estava morto e você não disse uma palavra de Deus. Mas ele não estava morto, eu sinto. Eu não tenho amigos que ele veio pela sua vida e tentaram matar a minha esposa. O que? Espera, vocês todos não sabem? O que diabos está falando? Não é o que faz isso. Você volta, não importa como morrer. Se você não destruir o cérebro, é só o que acontece. Isso vai acontecer com todos nós. Todos estamos infectados, vamos deixar as coisas dramáticas. Estamos todos infectados? Todos? Eu, eu acho que é. Eu não sei, eu... Tudo que eu sei é que eu vejo pessoas que eu sei que nunca foram mortos. Quando eu primeiro vi isso acontecer, nós estávamos todos escondendo em um gym e todos pensamos que nós estávamos finalmente seguros. Mas uma das garotas, Jenny Pitcher, eu acho, eu acho que ela não poderia levar. Ela tomou algumas doenças, mas muitas delas. E... Alguém foi na sala de garotas na próxima manhã e... Deus... Entenderam? Todo mundo vai se transformar quando morrer. Independente se foi mordido ou não, tá ligado? Uou, senhora, relaxa. Eu e meu irmão, nós... Nós só queremos saber se vocês podem nos ajudar. Eu disse, volta! Carly. Vou contar uma curiosidade para vocês daqui a pouco sobre esses caras. Não queremos problemas. Não quero nenhum problema. Só vai embora. Claro, nem nós. Eu sou Andy St. John. Este aqui é meu irmão Dan. E nós estamos a ver com o gasolina. Parece que vocês dois têm o motel em descanso, o que é bem, mas se puder expar algum gás, bem, nós seríamos muito obrigados. Por que você precisa de gás? Nosso lugar está protegido por uma fonte elétrica. Não é isso, pode me cobrir à vontade, querida. O que vocês pensam? É, tá. É o seguinte, a minha primeira escolha quando eu joguei isso aqui foi para ir direto. Por quê? Porque eles já estão cargados de fome, velho. Eles vão fazer o quê? Vai ficar aí passando fome até quando, tá ligado? Vai nessa porra. Você tem um negócio. Eles têm menor número. Qualquer coisa mata, não tem problema. Você dá-nos comida para trazer. Vamos ver como vai de lá. Outra coisa, a gente já tem que ir de qualquer maneira, então não adianta muito negar. Vocês realmente têm comida? Não, não. Nós perdemos a maioria dos cerdos, mas ainda temos muito leite, buta e chefe. E com os vegetais que nós crescemos, nós temos bastante comida. É bom sair desse motel por um tempo. Essa coisa de Lily Kenny está começando a ficar ridícula. Verdade. Hum, quer dizer que você gosta de caras no controle? Eu como líder? Você acha que eles gostariam de mim como líder? Claro, todo mundo se olha para você. Bem, não todo mundo acha que eu sou tão confiável. É porque do seu passado. Tem alguém que mais conhece? Larry sabe. Excelente, isso não pode ser muito legal. Ela estava lá quando estávamos falando na droga e me perguntou sobre isso. Você sabe como é isso. Você sabe o que aconteceu. Eu só sei o que a presença disse. Eu não sei a sua história. Às vezes eu me pergunto se eu deveria falar com a grupo sobre isso. Você não tem que. O que aconteceu antes de as coisas foram para a dor, não importa mais. Não sei se todo mundo veria isso dessa forma. Talvez você está certo. Escute, durante os anos, eu reportei sobre alguma coisa muito mal. Eu vejo situações como a sua 100 vezes. Isso não tem que fazer você um homem ruim. Eu, eu realmente aprecio isso. Eu quero dizer, obrigado a Deus que Lee apareceu quando ele fez. Certo, Lee? Sim, por que não nos diga um pouco mais sobre você, Lee? De onde você está? Eu esqueci de uma coisa. Uma coisa bem importante. Alguém no chat falou se eu tivesse um boneco da Clementine, é isso? Me dá um segundo que eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Eu não tenho boneco, mas eu tenho outra coisa. E eu esqueci de usar para essa ocasião. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. De novo, eu mutei. Eu sou um idiota. Obrigado por avisarem. Eu sempre muto e esqueço de desmutar. Aquele é um cara que realmente mantém um grupo juntos. Não deixe a Lily ouvir você dizer isso. Quantas pessoas você tem lá, de novo? Nove, incluindo as crianças. Nove, incluindo os filhos. Você esqueceu o Ben. Eu? Isso faz com dez. Bem, nós gostaríamos de levar você todos para a dívida. Como eu disse, nós temos bastante comida e, muito francamente, nós sempre poderíamos usar uma ajuda de mais. Nos esmeros, eu sempre me ajudava em uma farmácia de dívida. Sim, isso é ótimo. Tudo ajuda. A mamãe está correndo a dívida há muito tempo que eu me lembro, mas agora eu estou... Você acha que você vai me cortar fora disso? Fala, se desculpe. Não é alguém que você vai cortar você fora de qualquer coisa. Você e o Gary sempre estão pungindo essa dívida. Você não acha que vocês nunca me notaram? Esses parecem como as pessoas que roubaram o meu campo. Quem são eles? Fala você! Você sabia que nós estávamos hungry. Olha os bandidos aí, ó. Os putinhos. Você sabe o quê? O que você vai fazer com isso? Não se preocupe. Danny e eu temos você cobrado se algo acontecer, mas... Vamos esperar isso. Espero que eles continuem. Fala você! Fala você! Fala você! Fala você! Caralho! O que está aqui está indo para merda? Vamos lá. Vamos para a dívida onde está seguro. Então tá, né? O cara simplesmente gasta tipo 4 munições de 12 num cadáver. Tá bom. Ok. Interessante isso. Aqui está! St. John, família dívida. Vocês podem ver como ele mantiveu esse lugar tão seguro. Tá explicado. A feta os mantém? Você acredita! Eles frio como bumbos em um zápera. Nós estamos puxando 4.000 volts através dessa coisa, com generadores e ampes. Eu vou assumir que isso é muito. Já teve algum acidente? Não. Isso é mais seguro aqui do que lá. Esse lugar parece imensurado. Você nunca sabe que o resto do mundo está em ruas. É worth protecting. Há toda a juice. Eu pensei que você viu com a companhia de lá. Vocês, essa é a nossa mamãe. Eu sou Brenda St. John, e welcome to the St. John Dairy. Esse aqui é Leif. Ele é de Macon. Um par de nossos oldos farmhãos foram de Macon. Eles crescem bem lá. Eles têm alguns mais amigos que ficam no motel. Oh, meu Deus. Esse lugar é bem vulnerável. Você tem alguém com experiência de sobrevivência para liderar seu grupo? Nós trabalhamos juntos. Além disso, nós temos muitas pessoas com experiência militar. Bem, isso é bom ouvir. Esse motel não é o lugar mais seguro. Espere, eu pensei que você disse que alguém estava trabalhando coisas. Oh, sim. Eu pensei que ela estava perguntando sobre as táticas de sobrevivência. Bem, isso não importa. Você está aqui agora. Nós vamos ter certeza que você está ficando confortável. Minha avó está no jogo. Entendi isso aí. Será que as ofertas se aplicam? Estamos com muita fome. Estas são para vocês. Bate fresco esta manhã. Excelente. Não pode comer coisa assim mais. Não sem uma coca para milho. Vamos comer, rapaz. Isso é certo. Espero que a Maybel possa fazer isso através dessa fome de... Qualquer coisa que ela tem, estar com nós por um bom tempo. Ah... O seu carro está morto? O que? Nós temos uma avó. Nós podemos trazer ela aqui. Mas nós podemos ajudar vocês. Uma avó? Oh, minha! As nossas orações foram respondidas. Talvez o nosso grupo vai ter que ir para o dia. Bem, como é isso? Vocês vão pegar seu amigo veterinário e eu vou preparar um dinheirinho. Esse Danny é todo estranho. O que é isso? Vai deixar, gato. Vou te mandar um zap depois para falar que está tudo bem. Mark, Lee. Por que você não tira uma olhada? Uma vez que você estiver se acostumado, eu poderia usar uma ajuda para segurar o perimetro. Tem algum problema? Às vezes, os mortos ficam ligados na fome antes de frio, e acabam de frio. E acabam de frio. E acabam de frio. E acabam de frio. Vamos lá. Vamos matar todo mundo? Vamos nos certificar se o local é seguro. Antes de pensarmos em trazer o nosso grupo aqui para ficar, você precisa descobrir se esse lugar é seguro como eles nos dizem. Certo. Obviamente, eles pensam que é seguro. Mas é seguro para os filhos? Eu percebi um balão quebrado por lá. Não é um problema, mas talvez existem outras coisas que não funcionam. Você está comprando o perimetro de defesa? Parece uma maneira adequada para olhar um bom olhar para suas defesas. Ok. Eu mantenho meus olhos abertos e você descobrir o que você pode de Andy. Ok. Eu vou aproveitar que agora não vai ter diálogo para falar a curiosidade para vocês. Vocês repararam nos dois irmãos? No Andy e no Danny? O magricelo, o esquisito e o robusto. Os dois atores que fazem as vozes deles são os mesmos atores que fazem o lobo mau, que é o bigme, que é o principal do The Wolf Among Us. E o porco, um dos três porquinhos que é o amigo dele. Repara bem na voz que você vai conseguir pegar. Se eu não me engano, acho que o Andy é o bigme e o Danny é o porquinho. É o Colin que eles chamam no jogo, né? Repara nas vozes deles. Quando eu reparei eu fiquei, nossa, genial, velho. E realmente é mesmo, mano. Isso é muito legal. Cara, eu gosto desse capítulo porque ele é muito agradável de se jogar, mano. É gostoso. Você está num ambiente bom da hora. Parece a fazendinha lá do episódio 1 do Hershel, mas mais bonita, tá ligado? Presta atenção na voz do Andy. Esse aqui é o bigme. Presta atenção na voz. Oi? Oi. Fala só isso também lá. Estou feliz que vocês decidiram nos ajudar. Eu percebi lá no motel que vocês estão bem armados. Estão estacionando, hein? Ele está com um sotaque de caipira, mas dá para pescar que é dele, tá ligado? É... Podemos ajudar a proteger a fazenda. Se você precisar de algumas pessoas mais para proteger a fazenda, você pode contá-nos. Espero que ele nunca venha para isso, mas obrigado. Somos seus primeiros hóspedes? Não podemos ser as primeiras pessoas que você convidou para a fazenda. Bem, não. Nós fizemos negócios similares com outras pessoas, vendendo para o gás e comida, mas, ultimamente, eles mudaram, procurando para as pessoas que eles perderam contato com. Ok, acerta e detenha os nubis. Eles todos trabalham juntos para fazer o trecho. E... Como nós? Ok. Vamos consertar o perímetro. Mark e eu podem te ajudar com esse perímetro agora. Oh, bom. A fonte vai parar de camisar em cerca de 3 ou 4 segundos, mas... ... ... ... ... ... Deixar o perímetro só. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Mas ok, vambora, né? Vambora. Fazer o quê? Não tem muito que possa ser feito. Não dá pra xingar o cara e ir embora da fazenda, então vamo lá. Ó, muito bonitinho ali no fundo da casa. É seguro para nós ficarmos? Se nós pudermos? É bem incrível o que eles fizeram com esse derrubo. Vamos ver o que é necessário para segurar essa caixa antes de desenhar algumas conclusões. Eu não posso esperar até que todo mundo... É, todo mundo decide o Larry. Quando tudo está bom demais para ser verdade, é porque é. É porque é bom demais para ser verdade. Eu vou desculpar, ok? Eu tentei ser educado. Eu tento ser civil, pelo menos. Você está muito ocupado de ser tranquilo para perceber. Eu vou falar, Pedro, seja bem-vindo, mano. Lee, está morto. Vamos lá, vamos pôr-la fora. Nem percebi, velho. Nem percebi. Parece que ele está morto. Então a gente tem que cortar. Vamos pegar essa flecha aqui. Disgustível. Nojo. Agora empurra. É um mini-puzzle para tirar o zombie da cerca, tá ligado? Vamos lá. Estou seguro que ainda há alguns mais. Uma fortaleza precisa de gente para defendê-la. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu não sei. Eles parecem adequados. Eu só quero que você saiba que eu tenho a sua backa, se tudo o que vai derrubar. É tudo. Obrigado. Ok. Aqui está outro. Eu vejo. Você nunca se acostumado com o cheiro, né? Hehe. Não. Jesus. Eu não posso parar de pensar sobre o almoço. Obrigado por as rations antes. Não é fácil comer em frente aos filhos, mas é tudo o que me mantém na minha cabeça. As crianças comeram também, caceta. É... Também estou faminto. Vamos pedir mais comida depois. Vamos pedir mais comida depois. Ok. Eu posso assustar. Vamos lá. Eu acho que eu vejo onde eles estão indo. Esse cara deve ter me derrubado tentando entrar. Ele está se arrumado e eles estão bem bons. Vamos lá. Me ajuda a levar esse negócio de novo para que possamos sair do Sr. Crispy aqui. Eu acho que nós vamos ter melhor almoço do outro lado. Boa ideia. Olinho.es Tá. É... Não, faz sozinho, velho. Você consegue. Eu te dou o incentivo que você precisa, vai. Arrebenta. Se você está esperando para esse cara ajudar, isso não vai acontecer. Come on. Come on. Então vamos, vai. Vamos levantar essa bosta. Que? Que, 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 que. Que 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 que... Falou? O que aconteceu? Os asoltores estão em! Por que diabos ele viraria a na escola? Ele sabe que estamos aqui. Que que? Surde no gate! Tem que dar merda. Tem que dar merda. Tem que dar merda. Tem que dar merda sempre! Agora você vai! Quem que é aquilo? Não tem ideia. F***, agora o que? Com a peça naquela porta, é a única forma de sair! Isso não é ruim! Tivemos um negócio! Vem fora da ilha! Vem perto, cacilda! Vem lá! Não tem combustível! Forças! Vem lá! Eu tenho a trava! A trava, a trava, tira a trava! Vamos lá, vamos lá! Dê-nos a comida! Mostra-se! Agora a gente vai embora! Ou não, né? Ah, tem uma madeirinha aqui, ó! Cacilda! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vem lá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu já tenho um de vocês! Vem cá! Vem cá! É uma das coisas que eu cortei antes! Vamos lá, vamos pegar esse otário aqui! Estão atrás do traqueiro! Ele é o futebol! Onde você acha que você vai? Você vai ter sorte com isso! Outro? Quantas dessas coisas nós tiramos? Eu já tive uma de vocês! Que demônio! Olha uma pisada pra ficar de perto aí! Desgraça! Chibata! 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 No! Tá tudo! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo pra cima! Você realmente acha que ele tá vindo com a gente? Meu Deus, arregaçou metade do maluco! Caralho! Eu não lembrava disso não! Você ama os outros, rapazes? Vem lá e corre! Nós não vamos de onde! Caralho, arregaçou metade do cara! Que louco! É bom jogar um jogo assim, depois de um tempo que você lembra de uns bagulhos que você não lembrava. Lick! O que tá acontecendo? Você ligou a cerca! Caralho! Você tá ok? Bandidos? Aqui? Na nossa propriedade? Oh meu Deus! O que aconteceu com você, caralho? Com esses bachos na terra, mamãe? Sim, eu vou ficar bem quando ele estiver fora. Caralho, isso sobe! Deve tá doendo pra porra isso. Mark! Oh meu Deus! O que aconteceu? Ele foi derrotado com uma pedra! Cristo! Você vai estar bem? Sim, eu estou bem. Eu deveria só... tirar ele fora. Oh não, caralho! Vamos lá! A Brenda tem você! Vem lá dentro agora! Nós vamos ter vocês assustados! Bom... Você deve ser o melhor... Que tipo de coisa é isso? Nós entramos em algumas pessoas no caminho aqui. Bandidos, eu acho. Eu acho que foi eles que nos atacaram. Eles nos deram muitos problemas no começo. E mataram um monte de nós. Nós fomos capazes de lhes parar por fazer um negócio. Isso você não falou pra gente não, desgraçado. Isso você não falou pra gente não, desgraçado. Não como nós tínhamos muito de escolha. Mas eles pararam nos assustando. Só não falou isso pra gente, desgraçado. Carly disse que esse lugar estava em um desgraçado. Talvez não esteja tão seguro aqui como nós tínhamos. Nós estamos desculpados. Nós nunca tínhamos que eles arrumassem assim. Não desde que nós começamos a lhe dar comida. Escute, nós talvez tínhamos um acordo com essas pessoas, mas nós não vamos aguentar por essa coisa. Não há jeito que nós vamos deixar esses filhos de filhos fugirem com isso. Você sabe onde esses assustos estão? Olha a voz do Colin aí. O porquinho lá. Ele já está com sangue nos olhos. Eles são 10 pessoas. Vamos não fazer nada para nos arrastar antes de comer. Eu vou sair para ajudar o Ben a lidar com essas bandas. Vocês tentaram fazer amigos com Andy e Brenda um tempo atrás. Bem, é fácil. Eu tenho um charme saindo do meu rabo. Sim. É um charme realmente, pai. É um charme. Desde que a Carly e o Ben comemos algumas delas no caminho para nos encontrar, ela voluntariou para ficar atrás e assistir o motor até voltarmos. Ok. Ei, eu lembro de ver crianças no seu grupo, então eu fui para ir e fixei aquele espalho enquanto você estava fora. Espero que seus filhos gostem de espalhos. Um espalho! Eu amo espalhos! Como na minha casa de árvore! Vamos lá, doc! Por que vocês filhos não vão jogar no espalho, hein? Sim! Mas, qualquer momento, nós estamos procurando por você. Vamos ver como eles estão ali. Eita, bichão! Cuidado com a bicuda que você vai me dar, hein? Ó, não dá nem para vir para cá, ó. O Lee, ele é um alquimista, tá ligado? Vamos... Vamos brincar com a Clementine um pouco aqui. Eu juro, o Duck tem cara de feliz sempre, velho. O que é isso aqui? Eu vou falar com o chão? WTF? WTF? Onde você está indo, velho? Ei... Ei, Lee. Você encontrou algo interessante? Estou só tentando ter certeza de que este lugar está seguro. Caso que nós decidimos fazer isso em uma hora de tempo. Estou com essas pessoas em suas palavras. Parece bem seguro. Beleza de saber. Tenha os olhos abertos para qualquer outra coisa que não nos ajudar. Pode deixar, queridão. É... Sua família chegou bem aqui, hein? O Duck e o Cartier chegam aqui, ok? Não, não foi fácil. O Duck não parecia tão bom no caminho desse lugar. Se tudo funciona, talvez ele e o Cartier possam ter uma vida mais fácil aqui. Eu espero que você esteja certo. O Duck e a Clementine merecem uma vida melhor do que morrer a morte em algum motel. Concordo, por isso que a gente está aqui. Como você está? Como você está? Eu espero que eles nos alimentem, Lee. Bem, em breve. Com o caminho por aqui, eu estava ficando nervoso. Com as mãos, com as mãos fracos. Eu pensei que eu ia passar. Eles têm comida aqui. Sim, mas eu não estou falando apenas de uma comida, sabe? A Lily não quer ficar aqui. Eu acho que a Lily não está tão feliz de estar aqui. Eu poderia dar duas malas sobre o que a Lily queria. O Duck e o Cartier precisam de comida. E eu não estou a sentar com esse motel e assistir ele ficar hungry. Eu concordo com ele. Eu concordo. Claro. É, claro. A opinião de Lily é clara. Mas você tem um risco muito claro sobre essas coisas. Eu vou olhar. Não espere muito tempo para ajudar a escopar aquele camp de bandido. Seria uma boa oportunidade de descobrir um pouco mais sobre os St. John e a sua relação com esses bandidos. Qualquer coisa a gente mata todo mundo e está tudo certo. Não tem problema não. Vai na baixa. Pega o machado, dá uma pavor, manda todo mundo correr, tá ligado? Agora vaza que eu vou balançar a Clementine um pouco. Ah, tá explicado porque Clementine está sem o boné. Ele está aqui ó. Eu que vou bem, tá ligado? Tá explicado. Como você está? Como você está? Estou bem, eu acho. Você está bem? Sim. Estou apenas um pouco preocupado sobre o Mark. O Mark vai estar bem? Estão felizes lá fora. Seria muito pior. Você vai encontrar as pessoas que culpem o Mark? Temos que ter certeza que não culpem ninguém. Cuidado. Eu quero que você fique feliz também. Oh... Coisa mais fofa do mundo. Coisa mais fofa do mundo. Coisa mais fofa do mundo. O que você acha da família? É bonito. Me lembra de como as coisas costumavam olhar antes. Sim, faz. Você acha que as coisas voltam ao que elas eram? Não tenho certeza. Não tenho certeza, Clint. Espero que isso. Espero que isso também. Não se preocupe. Estamos seguros aqui agora. Tanto que as pessoas ruins não me pegarem também, certo? Eu não vou deixar o que acontecer com o Mark. Com licença? Com licença. Com licença. Tudo bem, Clint. Isso é suficiente por agora. Ok. Obrigado por me empurrar. Claro. É tudo você. Sim! Ok, Doug. Não pegue um gás. E só isso. Não tem mais muito o que explorar. Não, não vou devolver o boné não. O boné é meu, velho. Perdeu. Perdeu, otário. Desenho. Daqui a pouco eu devolvo. Oxi! O que aconteceu, velho? O bagulho deu um boost. Eu nem entendi isso. Tá, vamos falar com ela, velho. Isso dá um teleporte. Vocês viram? Acho que você e o Kenny não se entenderam. Eu tenho certeza que você e o Kenny não se desceram. Eu tento ver coisas do seu ponto de vista. Tendo uma esposa e criança e tudo mais, mas a vida da sua família é muito estúpida, se você me perguntar. Ei, obrigado por me apoiar esta noite no motel. Eu sei que vim com vocês bem difícil, mas você concorda com a forma que eu estou fazendo as coisas, certo? Eu não sei, Lovey. Você e a Kitty foram muito importantes em manter o grupo. Vocês dois são importantes. Sim, bem, se eu não nos manter vivo, não haverá um grupo para se manter juntos. Como você se sente sobreposados? É uma mudança de cenário. Eu não sei, se nós estivéssemos onde estávamos, então o Mark não teria acabado com um arroz na sua mão. Ei, eu posso falar com você em privado por um segundo? Ok. Há três meses. O seu pai ainda me tratou como eu sou algum tipo de diabo. Sim, bem, não espere que isso mudar. É só como ele é. Que otimismo, hein? Então ele é o otário. É, como você lida com ele? Olha, meu pai pode ser um diabo às vezes, eu sei isso. Mas ele não é um cara ruim. Ele só... ele tem muita dor. Ele passou por tanto. E perdeu... praticamente tudo. E ele o tem arrumado, sabe? Não entendo bem. Não entendo bem. Não entendo. Não entendo. Mas não vou falar que eu não entendo porque realmente faz sentido. Achou que foi uma boa ideia? É. É um pouco tarde de me perguntar agora, não você acha? O pai está certo. Vamos apenas esperar para o dinheirinho. E se o Mark estiver se sentindo, vamos sair. Pô, meio cedo para falar de live de Natal, hein, mano? A gente faz, mano, relaxa. Tem chão até lá ainda. Tá bom, filhote. Também te amo. Um beijo na sua nádega direita. Agora me deixa em paz. Não é porque eu entendo você que eu vou concordar com você me chamando de otário a cada palavra. Vamos embora. Live especial de Dia das Crianças. Sabe o que eu vou jogar? Michael Jackson Moonwalker, velho. Melhor jogo para comemorar a sua cara. Desculpa, eu sou um bosta. Tá, vamos subir aqui. Nossa, eu vi uma agulha no canto e é o Duck no balanço. Achei que era uma mão saindo assim. E aí, galera. Como vocês estão? Olha, eu estou muito desculpado. Eu quase me enroquei lá fora. Nós deveríamos te dizer o que era perigoso. Não era perigoso. Você viu o que eles fizeram para o seu amigo. Ninguém está seguro aqui até começar a lutar de volta. Mas como? Os dois de nós deveríamos sair e fazer algumas recontas. E aí, nós vamos nos juntar para uma revenda. Nossa, que grosso. Os elépetas são grossos. Vamos. 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 Para pegar a galera do acampamento, porque o bagulho é louco. Meteu uma flecha no meu amigo e enfia uma bala de doze no seu ânus direito Não sei se tem ânus direito ou esquerdo, mas enfim, a gente dá um jeito de achar, né? A gente coloca a arma lá no fundo, mexe levemente para a direita e para a esquerda Se a gente achar, a gente puxa o gatilho Você vê alguém? É... não posso dizer Não posso dizer Vai ter gente lá dentro da cabine, né? Cuidado na minha casa, Lee. Eu vou procurar a tinta Toma um tiro, vai Ei, ninguém Clear Esse campo é muito pequeno, não pode ser a sua base principal Isso é o que eu estava pensando Vê uma olhada por aqui, provavelmente tem alguma coisa por aqui que eles roubam de nós Nada 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 Fazeu Hã? Ué? Wtf? 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 Wtf foi isso? Hmm... Parece que eles estavam movendo muita coisa Sabe lutos A não ser que precise de latas vazias A não ser que precise de latas vazias Ah, eu vou passar Tá, acho que não tem... Opa... Chaleira Ah, uma chaleira. Achei que era uma panela Pra mim é uma panela Só água Ah, jura, velho? Tem um acampamento semi-aberto com água dentro, você acha que ninguém vai estar aí nesse acampamento, velho? O que? Tent parece muito novo Ninguém dentro? Dois bagagens de dorme Um deles é de criança Um deles é um acampamento Parece que eles esperaram estar aqui um tempo Ufa, eu vou comer um pouco Feito Mas parece que alguém está comendo isso Prontamente Opa, tem gasolina aqui, hein Tem gasolina, maluco Nada mas combustíveis Ah, eu achei que tinha gasolina dentro Coisas da doura aqui Provavelmente a comida que nós estávamos dando eles Os malditos atravessam a linha Hmm... Olha, essa aí é da fazenda deles Não é uma fazenda, é outro nome, mas... Leiteiro, sei lá A tradução estava errada O que você encontrou? A câmera de vídeo Deixa eu ver isso A bateria está morta, mas... Oh, bom O que mais eu tenho aqui? Bom porquê, rapaz Vamos ver se você pode encontrar algo útil E então... Vamos lá Bom porquê, rapaz Eu vejo que você atrapalhou aquela arma Eu te ensinava bem Você um câncer? Não, mas Lily nos mantém Em uma horária de treinamento regular Lily? Eu pensei que você disse que Kenny estava correndo as coisas lá Sim, mas... Ela tem o treinamento de combate Eu falei errado Agora eu tenho que ficar me enrolando Para responder as pessoas Que bosta Filho, eu vou entrar na cabana Foda-se Eu vou entrar na cabana Porque esse cara é um bosta e não entrou Não fez nem questão de entrar no negócio Entende bom Uma foto Uma mãe, uma criança, um ursinho Obviamente Uma mãe e uma filha, né? Ah, cara Foda, né? Foda É o maior saco de dormir O que diabos? Não se preocupe! Eita peste! Pegou o boné de volta Pegou o boné de volta Oh, droga Ei, nós tínhamos um negócio Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe O que diabos aconteceu? Você tínhamos um negócio Eu tínhamos um negócio Eu tínhamos um negócio Eu não tínhamos Oh, eu sei você Eu sei quem você é E eu sei o que você faz Você não me conhece Você roube minha Roube minha Roube tudo Roube tudo Nós tínhamos um negócio Nós tínhamos um negócio E vocês, pessoas, quebraram primeiro Quem é você? Que diabos é você? Tá, ótima inscrição Obrigado Não é seguro aqui nos rios Você tem que voltar Para a dívida Oh, é muito mais seguro aqui Do que lá Você pode acreditar Agora, talvez Você não me ouviu Na última vez Quando eu te pedi Que diabos é você Passe suas armas Passe suas armas Você acha que eu não vou te matar? Eu vou pegar esse aqui Crosbo e colocar um Rápido Passem até o seu olho E no seu cérebro Você não é homens Vocês são monstros Todos os homens são monstros Pegue o que eles querem E então destrua tudo Pegue um cano de bebê Pegue um pequeno garoto Que é tudo que eu tenho Que é o que eu tenho Onde você conseguiu esse capo? A garota A garota Você roube ela Então, o que eu fiz? Você roube ela Você roube ela A garota O que? O que você está falando? Você sabe o que? Eu me mudei minha mente Eu estou colocando essa arro Apera em suas bolas Sim, apera em sua Apera em sua árvore Apera em sua árvore Então eu vou entrar Naquela farm E atirar toda pessoa Que eu vejo Apera em sua árvore Apera em sua árvore Não, senhor Eu preciso Eu preciso Eu preciso Para matar vocês Vem Dê-a Dê-a O que você tem em mente Ah Nem para ela Spoilar o rolê Nem para ela Spoilar o rolê Nem para ela Spoilar o rolê Você assassinou Você matou a mulher E ela ia falar alguma coisa Vocês perceberam que ela ia falar um negócio Ele não deixou Ele matou ela Isso aqui já está suspeita o suficiente para mim Vou pegar esse leitinho e ir embora É É um peito Mas é um peito Pelo menos no pão É bom Apera em sua árvore Mas ainda Não é uma desastre Então É isso Vamos voltar? Se eles não estão aqui Eu não sei onde estão E não é uma boa ideia Para ir trompando Apera em suas árvores Então sim Vamos voltar Quando eles veem isso Eles vão receber a mensagem Sabe o que eu acho que vai ser interessante? Quando a gente jogar a DLC da Michonne Porque eu não sei porra nenhuma daquela DLC Eu nunca assisti E eu nunca joguei Vai ser interessante quando a gente chegar lá Vamos lá Porque querendo ou não Eu sei o que vai acontecer Então a gente está progredindo da melhor forma possível, tá ligado? Da forma como eu agiria E como eu agi nas primeiras vezes Na maioria das partes aí Mas a da Michonne eu não sei nada Eu não sei nada Eu sempre quis jogar Então vai ser interessante E a última temporada também E a terceira também Por sinal Vai ser legal Mano, foi uma velha roda, hein? Que passeio, seu bosta Jesus, Danny? O que? Você não está ficando forte no Mario Não depois do que eles fizeram com seu amigo Vai se foder, velho Você está de volta! O que aconteceu? Eu consegui, mamãe Vai ser foder Você não deixou ela Spoilar o negócio pra nós Isso não é o que o Terry Queria Terry? Terry? Meu irmão Eu o esqueço todos os dias É bom para todos então Por que você não? Calma, princesa Eu vou fazer isso mesmo Meu Deus Só briga, só discute Vai se lascar vocês dois Não sei Eles não conseguem concordar Eles têm diferentes ideias sobre como irmos a nossa grupo Se eles não encontraram algum passo, essa tradução está foda, velho Todo mundo está foda E as pessoas ficam foda E as pessoas ficam foda Quando seus céus estão feitas E o Lee? Não se preocupe com a cabeça Não se preocupe com os bandidos Eu me desculpe, você viu mais violência do que eu pensava em seu tempo Mas vocês todos estão seguros aqui Não se preocupe Eu acho que eu vou olhar para lá Não se preocupe Não se preocupe O café está pronto antes de saber E agradeço a sua amiga Koch novamente por mim Ela e os filhos estão no jardim com o cão Essa mulher é uma vida Vamos falar com esse otário aqui, vai Vamos falar com esse otário Porque, na moral Você estragou o spoiler da mina Quero saber o porquê Olá Fico feliz que eu consegui usar ela hoje Hum? Minha garota aqui Você realmente gosta dessa arma, né? Deve transar para ela toda noite Você realmente gosta dessa garota O que não tem que gostar? Isso é um bocado assustador É um bocado assustador Isso é tudo Em tempos como esses O 243 vai te manter mais em noite Que qualquer mulher que eu não sabia Esse lugar é isolado Dá para te matar aqui É difícil de encontrar Você tem muitos visitantes? Não mais Bandidos, claro Eu costumava ter esses filhos de escola Em torno de volta Antes do dia de morto Você administra esse lugar Com apenas uma vaca? Que a sua mãe O quê? Eu costumava ter mais Eles também ficam hungry Por que esses gratuitos? Por que esses gratuitos? Eu tenho seu amigo do Dr. Friend aqui agora Vocês precisam vender Um monte de combustível Para manter os generadores Deixando, certo? As pessoas ficam hungry E um monte de loja Deixando um preço alto Vocês são mais feliz Que vocês estão nesse lado Agora Eu vou esperar Para o suporte Vai ser um bom Jesus Esse cara é bizarro A cobrança A gente já falou com ela Não estou a fim de falar Novamente Caixa de ferramentas Mas Tem a opção da mãozinha aqui Dá para pegar algo Fica assim, Nid Mas de qualquer maneira Eu vou fazer um esquema Para disponibilizar a live Para todo mundo depois Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo, mano Roupei uma ferramenta Então tá O que é isso aqui? Aqui Definitivamente Pago Ok Cerca elétrica Eu acho que Eu acho que Mark e eu Ficamos felizes Não tínhamos Não tínhamos Não tínhamos Não tínhamos Então tá O gerador Não tem problema não Qualquer coisa Parece que mete a bota Que resolve Sempre resolve o problema Se você não sabe Mexer em alguma coisa Senta a bota Só isso Pilha de fena Parece que uma Estação de alimentação É Mas a mãe do cara Tá lá em cima Desculpa Desculpa Olha lá Para de se teletransportar Puta que pariu Terceira vez que você faz isso Já Fala com a Lily O que ela vai fazer Ei, então o que aconteceu No campo? Vocês encontravam mais Aqueles caras Que atiram o Mark? Dani atirou em uma pessoa Eu encontrei uma mulher Ela estava falando Tudo louco E tinha uma ferramenta Então Dani Ela matou Eu não sei Eu acho que ela estava tentando me dizer algo Mas então Ele acabou de sair Eu não gosto disso, Lee Eu ainda digo que devemos voltar Para o motor Onde nós, pelo menos, sabemos o que esperar Sobre o que você e o Kenny estão falando O que você e o Kenny estão falando Quando eu vim do campo Ele está perdendo, Lee Ele vem e começa a conversar E começa a conversar E que essas pessoas estão escondendo algo Mas você disse Para fazer o seu próprio negócio Certo? Nós somos convidados aqui E não precisamos Estarmos perdendo Nos convidados Mais do que nós já estamos Do jeito que eu vejo Nós precisamos Passar o dinheirinho E terá nosso comida para ir Mas eu estou começando a pensar Que seu amigo ali tem outra agenda Tá, mas você também está desconfiado do negócio, caceta Você também está desconfiado? Qual o problema do Kenny está desconfiado? Não tem nada Não tem nada Não se preocupe Não se preocupe A paranoia está me enganando Um pouco Eu sei o que você quer Essas pessoas de backwoods Sempre me dão as malas Se você me perguntar Nós devemos apenas Vamos pegar o nosso dinheirinho E sair Vamos agora Nós não queremos ser raros Eu vou olhar as coisas Não se preocupe Não se preocupe Estes tipos de pessoas Estas pessoas geralmente São muito protegidas Em relação à sua privacidade Tudo bem Vamos lá Falar com a galera No celeiro Pelo menos agora Não se teletransportou O que é aquilo lá? Milharal? Tem um milharal, velho Que toque A solução é pão puma Entendi Vai lá, Igor Boa noite aí pra você, mano É nóis Ah, estão cuidando da vaquinha Que bonitinha Tudo bem, Clementine Você pode petá-la Tudo bem, vá lá Relaxa, não vai arrancar sua mão não Ai, meu Deus Mentira A Katia disse que Mabel poderia ter seu bebê amanhã Nós vamos ver, Clementine Está grávida Que bonitinha O que é isso? A Dani disse que é chamado de sal Saleiro Sim, mas não liga-la É gross Você liga-la? Eu não sei Clementine é a melhor pessoa da vida Ela parece fria Vamos falar com o Andy aqui Quanto você acha que podemos comer? Não, Dani e eu comencemos uma mulher na floresta Eu conheci essa mulher aqui na rádio Ela parece que conhece seu irmão É, ele provavelmente fala um pouco mais do que ele deveria E quanto à vaquinha? Bem, melhor agora que temos o Doc no caso Eu falei da sua mãe, não falei da sua mãe Parei, prometo que eu parei Ah, o que você acha que... Nós podemos comer? Tô com fome, hein? Não se preocupe A mamãe está cozinhando alguma coisa boa Obrigado Obrigado Sim Tô com fome Tô com fome Ducky Vai se ferrar Não quero falar com você Não quero falar com você Porta do estalo aqui Não acho que não Não vai ter nada Vou ficar abrindo as portas Não vai ter porra nenhuma Vou direto pra cá A porta dos tempos do rolê Lee, eles estão escondendo alguma coisa Diante dessa porta Eu tenho uma rápida olhada Eles têm bolsas de coisa E algo metal e caro Não se preocupe É o meu trabalho de ser paranoide, Lee Eu tenho toda a família nessa forma Como é você? O que é Clem? Vou proteger ela, não importa o que aconteça Eu vou proteger ela em 1 Eu sei que você vai Olha, aquele cara com a Katia O que é o nome dele? Ele fechou ela bem forte O segundo que entramos Eu definitivamente ouvi um som Deve ter ouvido lá, Lee O que? O meu ponto é Nós temos que saber Então vá procurar um Ou algo E eu vou ter essa coisa Em um segundo Você me abrindo Para que os agricultores venham a correr Espere, cara Pense isso Você derrubou a porta E o que? Se o que? Você se tornou errado? Você só derrubou a chance De ter uma boa comida De aqueles filhos que estão tentando proteger Usa sua cabeça, Kenny É isso Tudo bem, professor O que você tem em mente? Deve ter uma olhada O que estamos lidando com primeiro Exatamente Ainda bem que o Lee pensa O Lee é o que mais pensa do grupo O Zé Lepre é foda, mano Os parafusos Ei, o Lee Você sabe como escolher uma porta, certo? Não Por que você dizia isso? Bem, você é... Você sabe... Urbano? Oh... Você não está dizendo o que eu queria dizer Jesus, cara Eu sou de Florida O louco Que maldito Chega da minha boca Um pouco Desculpa Hum... O que? Veja aquelas escravidas? Vamos ver com a porta Vamos ver com a porta Nós podemos só tirar a porta E você pode ver Eu vou fingir que eu não ouvi isso Tudo bem Parece que você tem um lugar Tudo bem Eu vou ficar por aí e mantenho um olho Aquele cara com a porta Andy Caramba, eu pensava que era Danny O que? Posso ajudar vocês, garotos, a encontrar algo? O que tem nessa porta, Andy? Só duas Nós mantemos a porta Para que as pessoas no rosto Não tentem pegar eles Você estaria morto sem eles Ei, me dê um favor Não se foda com essa porta, ok? Eu... Só... Você sabe, a mamãe fica nervosa Andrew, eu preciso de sua ajuda de novo Sem problema Vem logo, doc Então... Um caroço não é seguro Distrai a Andy para tirá-lo do celeiro, tá? Pior que eu lembro bem o que tem que fazer para distraí-lo Felizmente E aí, Phil, beleza? Eu encontrei um monte de ferramentas Coloquei algo que eu acho que poderia ajudar com a porta Ok, bom de ouvir Tá, agora eu tenho que fazer o seguinte, galera Vou distraí-lo aqui, ó Lá Andy Lá Andy O Danny falou que precisa de algo Danny mencionou que ele precisava de algo Ele disse o que? Caramba, eu... Não me lembro agora Desculpa Ok, ok Vem logo, doc Ok, vamos fazer isso Então tá, né? Falta o alarme Eu volto Ah, jogo safadinho Ah, jogo safadinho Eu achei que essa era uma outra forma de distrair ele Na verdade eu faço de um jeito diferente Nossa, uma escuridão aí dentro, né? Sai que fora parece que tá sol, velho Oh! Então, como se uma fillon como você mata este lugar todo? Ah, eu consegui tudo bem. Além disso, eu tenho meus filhos para ajudar. Eu não poderia fazer isso sem eles. Certo. Significativo. Significativo como assim, velho? Caralho. Traz o facão de volta. Ah, é... Então, vamos ligar. Agora a gente abre com isso aqui. Multiferramenta é a melhor coisa da vida, velho. Só quem tem sabe. Tá, vamos... Tirar na mão, né? Aí! Achei que tava quente. Como tá apertada, velho? Ele é um gênio, velho. Pronto, garoto. Agora finge que não aconteceu nada. Finge que você não viu nada. F***, Danny. Onde você encontra esse pedaço de f***? F***. F***, tirou uma bota. F***. Ah, filho de Deus. F***. Ah, isso vai levar para sempre. F***. GG, agora a gente vai. Opa, peraí, peraí. Deixa eu empatar a f*** dos dois lá, porque agora eu gostei. Quero empatar a f***. Vamos empatar a f*** dos velhos. Bora empatar a f*** dos velhos, galera. Bora empatar essa f*** que tá f***. F***. F***, ah, nós terminarmos de falar depois. Fica aí. Não tô atrapalhando. Oh, eu tô atrapalhando. Tô atrapalhando. Haha, ele é um grande sujeito, né? Não sei se eu tinha usado essas palavras exatamente. Só queria empatar a foda, o resto pode ficar de boa. O que vocês guardam no celeiro? Tivemos alguns problemas. Estava feliz de que vocês dois não se tornam. Esses bandidos não sabem quando querem. Mas meus garotos, eles podem manter o seu próprio. Eu vou xingar uma mulher de louco na cara dela. Ela não era um desses bandidos. Parece que eles fizeram algo muito ruim para ela. E os seus maraudadores ainda estão lá. Eu acho que todas as pessoas lá da rua tiveram problemas de droga. O que isso tem a fazer com nada? Isso significa que você não pode confiar eles, nenhum deles. O que é o Mark? O que é o Mark? O melhor paciência que eu já tive. Os meus garotos ficam tão fechados e começam a chorar. Ele pode definitivamente ensinar eles uma coisa ou uma coisa sobre ser difícil. Eu ainda gostaria de ver com ele. Você terá que confiar em mim, Lê. Eu ajudei a estirar minha share de wounds. Eu sei o que eu estou falando. Eu acho que eu vou dar uma olhada. É um tipo de paciente aqui, não é? Aproveite enquanto você puder. Você provavelmente vai começar a ouvir esses monstros frio contra a fonte antes de muito tempo. Ainda quero ver o Mark. Ele deveria ter insistido. Deveria ter falado, não, foda-se. Eu quero ver o Mark. Não vou mexer na ferida dele não, mas eu quero vê-lo. O bicho ainda está tentando arrumar o bagulho sem corrente. Deixa eu ver. Ai ai. Vamos lá. Vamos então abrir a porta do celeiro e descobrir o que tem atrás dessa bosta toda aqui. Descobrir o que está pegando, velho. Faz! Oxe, Need some nuggy. Faz sim. Eu estou me sentindo. Eu sou o Lee, tá ligado? Cuidado. Não se espuma. Nossa, eu esqueci de devolver o boné dela. Ele também lembrou disso. Eu tinha esquecido do boné. Cacete, mano. Minha capa! Você encontrou-o! Eu sabia que você encontrou-o. Você disse que eu ia. Escute, você deu sua capa a alguém? Não. Estou pensando tanto igual o Lee que ele lembrou do bagulho junto comigo. Que maravilha. Provavelmente não é. Deixe-me saber se você já viu algo assim. Ok, eu vou. Amy, eu não lembrava o que ele dava agora. Achava que eu tinha que dar antes. Eu gostaria de dar algum dia. Talvez uma garota como você. Isso é legal. Você seria um bom pai. Bem, obrigado por encontrar minha capa. Você é bem-vindo, Clem. Você quer apetar a garota comigo? Agora que você vá aqui. Mãe, pai, hora de almoçar! É hora de almoçar! Ok, amor, vamos pegar isso. Pai! 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 Vamos comer! Kenny, vem aqui, amor. Kenny, vem aqui. Não faça os filhos esperar. Eu vou fazer uma excusa para você. Esqueça essa coisa! Eu sou tão bom. Eu sou mais fácil de impedir essa coisa. né, cara? Vamos abrir o furo. Vamos abrir o furo. Vamos. Vamos abrir essa furo. Vamos. Estamos... Vamos ver. O suspense está crescendo, o que eu quero ver. Quero ver o que tem atrás dessa bosta. Vamos abrir? Vamos descobrir. O que tem atrás? 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 Cara, você não ouviu a bota? Oh! Cora de dinar. O que diabos é isso? O que diabos é isso? Olha, nós temos comida aqui, mas o Danny e eu ainda temos que fazer um monte de cumprimento para manter todo mundo fede. Quando nós encontramos algo nas cumprimento, nós a espalhamos e a espalhamos lá. A mamãe não gosta de nos fazer um burro na casa, e então, você vê, não tem nada a se preocupar. Pois é, né, Ellie? Fogo, amor. Você é um peito. Fogo, 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 fogo. Oh, meu Deus. O marido dela era barbudão. Não se preocupe. Isso foi um tempo atrás e eu não tenho que voltar dentro desde agora. Todos sentem, agora eu vou pegar o almoço. Oh, isso é um delito. Eu poderia comer um bota. Onde está o Monk? Agora, não se preocupe com ele. Eu já trouxe comida aqui. Eu não perguntei isso, eu quero saber onde ele está. Eu não perguntei isso, eu quero saber onde ele está. A gente tem um açougue no celeiro, tipo isso. O que é isso, né? Foto da Brenda. Essa deve ser a Terry. Tá, vamos lavar a mão. É óbvio que a gente não vai lavar a mão. Vamos abrir essa porta aqui. Gases com pressas. Tá. Quero ver o que tem aqui embaixo. Então tá. Pera aí, eu não vou ficar fazendo isso o dia inteiro, não. Engraçado que ele fica, tipo, moco. Meu Deus! O bichinho ficou desconfiado aqui, hein, velho. O bichinho ficou desconfiadasso, mano. Vamos na maciota, na espreita aí. Agora vamos analisar, porque agora o bicho vai pegar. Quem... Ó, eu já aviso desde já. É agora que o bicho pega, mano. Esse capítulo é calmo, é tranquilo, é maravilhoso. Agora o bicho vai ficar louco. Morfina, velho. Cândalos. Smart. Bicho como é. Eu acho que alguém precisou de um primeiro-aid recentemente. Uhum. Um cabo de alimentação. Se liga. Se liga. O que o diabo? Gente, descobriu uma passagem secreta da perdição. Olha o Mark aqui, ó. Vamos ver o Mark. Oh, meu Deus! Não tem Mark! O meu Deus! Despacito 2 confirmado! Caste! Agora a gente vem aqui, ó. Nada fora do comum. Só tem uma luz saindo debaixo do bagulho. Só isso. Nada fora do comum. Tudo normal aqui. Vamos empurrar essa porra aqui, velho. Meu Deus do céu. Eu espero que nenhum de vocês esteja jantando agora. Eu espero que nenhum de vocês esteja jantando agora. Brasileiros... O que aconteceu com seus dedos, cara? Não... come... dinner... Fudeu, 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 fudeu! Corre, carai! Corre, meu! Corre, minha perna do carai! Corre, chibata! Não come não, come não, come não, come não! Não come não! Não come não! O quê? Lee, Jesus, cara! Você encontrou algo? Ah, senta sua p***, Lee! Essa mulher te fez uma comida! Sim, Lee, o que você entrou? Ele só teve um pão. Ele poderia usar algumas maneiras! O Mark está lá, com os seus pernas cortados! Você o está comendo! Que louco, cara! Vamos ser diretos, Lee! Lee, o que o diabo está errado com você? Não entende-se, Lily! Sempre tem algo com esse cara! Mãe, eu estava comendo isso! O que está acontecendo? Vai lá em cima e dá uma olhada! Vai lá em cima e olhe! Você vai encontrar um cara com ambos os seus pernas cortados! Isso é um leiteiro, não um rancho! Pensa nisso! Exato! É um leiteiro! Essa é a clave que eu queria achar! O cara do Larry é muito engraçado! Pensa nisso! Pensa nisso! Nós pensamos que podemos colocar essa carne para melhor! Vocês estão doentes, velho! Vocês estão todos doentes! Doentes na cabeça! Nojo! Lee, isso não é uma coisa muito boa para implicar! Andy está certo! Vamos atrás dos caras que iriam morrer, de um jeito ou outro! Como vocês! Kenny, pega a arma! Kenny, não! Ninguém está indo a qualquer lugar! Nós temos muito de uso para vocês aqui! Não desperdício, coma seus amigos! Exato! Coloca suas armas! Nós estamos caminhando daqui! Não vamos lá, minha família! Mãe, eu não quero morrer! Mãe, o que eu comi? Espere! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Não, não! Vai morrer, velho! Vai morrer e vai morrer bonito depois dessa, velho! Engraçado do caralho! Olha a cena de filme dos anos 80 agora! Tem gente! Comece! Acho que doeu, velho! Acho que doeu, só um pouquinho, quase nada. Apreta a porta da puta! Você não pode nos manter aqui! Essa parte é foda, velho. Abre-se! Eu vou te derrubar com as minhas mãos! Temos que encontrar outra maneira de sair daqui! Oh, cê! Malditos! Eles comeram o próprio pau! Eu não acredito! Foi uma pessoa. Eles tentaram nos fazer comer uma pessoa. Mas você não fez isso. Não. Não. O resto de nós não fez, velho! Se você não derrubou os seus pés... Vamos, pai. Agora não é o momento. Tudo bem, Clementine? Eles machucaram você? Não, não. Lee! Esses psicos têm minha família. E nós estávamos em um louco de carne. Temos que sair daqui! Esse diabo do cacete foi o que nos trouxe aqui! Você não vai parar o cacete? Estou preocupada. Não se preocupe. Vai ser tudo bem. Ei, eu vou encontrar um caminho fora daqui. Não! Você é pior do que os pés... Pai, come! Vamos lá, Larry. Você realmente quer atrair a atenção deles? Sim. Eu quero atrair a atenção deles. Então eu posso matar eles! Eu não fiz nada! Eu não te odeio não, velho! Você está acostumado comigo! Eu planejei estar aqui longe depois de você ter ido. E se você virar, eu vou ser o que colocar o aço em sua espada. Eu não sou seu inimigo, Larry. Eu não acredito. Não se esqueça. Eu sei quem você realmente é. Por favor, solta-se! Eu vou roubar sua maldita cabeça! Eu vou roubar eles! Caralho, velho! Não se esqueça. Nós vamos encontrar um caminho fora daqui. Posso me ajudar? Claro, honey. Você mantém os olhos abertos para escravidos ou panelos. Qualquer coisa que nós possamos apoiar para abrir uma passagem fora daqui. Ok. Foda sair dessa situação. Meu Deus! 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 Eu sei! Nós vamos sair daqui e encontrar eles. Eles não vão abrir a porta! Eu vou descer essa porta. Eu vou descer essa porta! Pai, você não pode entrar! Pai, você não pode entrar! Pai! Oh, Deus! Pai! 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 Pai, vim! Pai! Pai! Ele está parando. Eu acho que ele teve um ataque de coração. Pai! Ele está morto? Ele não está morto! Alguém me ajuda! Pai! Se ele está morto... Ele não está morto! Tem que acontecer, Lili. Pensei sobre isso. Você viu aquele maluco no motel? Como rápido ele estávando? O que você está dizendo? Lili, eu me desculpe. Eu realmente, realmente, estou. Mas em alguns minutos, nós vamos estará em uma sala de escravidas com um 6'4", 300lb, de verdade, um cara morto. Pai! Nós o podemos voltar! Lili! Um dia depois, mas agora, nós temos que manter ele de volta. Não! Pai! Pai! Ele não está morto! A gente não pode matar se ele não estiver morto. Ele não está morto, Kenny. Você lembra como difícil foi para você pegar aquele monstro de Akatcha? E o Larry é duas a sua tamanho. É ele ou nós. Olha, Kenny, volta na droga, quando todos pensamos que o Duck estava morto. Eu lhe dei o benefício da dúvida. Talvez nós devemos fazer o mesmo agora. Parece diferente. O Duck não estava morto. Mas vamos lá! Nós sabemos que esse cara não vai conseguir. Lembra do que o Ben disse. Tem que destruir o cérebro. Pai, Lee. Você não pode estar no meio dessa merda. Você tem que ter minha boca esta vez! Pai, Lee! Eu preciso você! Por favor, me ajuda! Vamos lá, pai. Vamos lá! Lee! Ele está respirando? Não! Não, eu não acho que... Eu não vou tocar o foda-se para o velho, mano. Se tiver alguma chance de tentar salvar, eu vou tentar. Oxe! Se fosse com a esposa dele, ele iria querer, né? O que? Põe todos nós em risco, filho de foda-se! Não! A boca dele se mexeu, velho! Desculpe! O que? Desculpe! 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 Eu só... Isso tinha que ser feito! Você não sabe disso! Sim, eu sou! E você! Eu estava contando com você, cara! Desculpe! 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 Eu sei! Eu sei! Meu Deus do céu! Que bosta, velho! Eu odeio essa parte! Eu odeio essa parte! Eu fico puto nessa parte toda vez! Está terminando? Sim! Eu acho que ele ia ser ressuscitado, mano! Eu acho que ele ia ser ressuscitado, mano! Eu acho que ele ia ser ressuscitado, mano! Porque ele matou de trouxa, velho! Eu preciso que você seja forte! Pense em algo mais! Algo de esperança! Algo de esperança! Caralho! Sou alto-toque! Como é que você está falando? Esses conversas com a sua mãe e a mãe... Não é que eles te fazem sentir melhor? Às vezes... Nós vamos sair, certo? Você encontrou um caminho? Eu estou trabalhando nisso! Relaxa, relaxa! A gente vai sair fora! Não, na moral, velho! Na moral, na moral... Agora você não quer ouvir! Agora você não quer ouvir! Eu sou o cara que não poderia ter visto a família de cães se derrubar. Mas se nós queremos sobreviver essa coisa, nós temos que ter as mãos para fazer a coisa difícil! Ou pelo menos um de nós tem que ter... Ah, um de nós, se fosse só... Cadê? Tem opção? Você conseguiria matar Katcha ou Duck? Porra, Kenny! E agora? O que agora? O que? Você não quer me ligar com uma cães e levar-me a morrer? O que eu quero não é importante! O que eu sei, é que há segurança em números! Você tem alguma ideias? O condicionador! Ah, temos que ficar juntos! Nós vamos sobreviver essa coisa! Nós temos que trabalhar juntos! Como você espera que a Lily trabalhar com nós depois do que ela só viu você fazer? Se ela quiser viver, ela vai trabalhar com nós! Se ela não, então com ela! Nossa! Tá bom então, né? Então tá! Deixa eu falar com ela! Coitada, velho! Coitada! Eu também acho! Desculpa, Lily! Eu realmente sou! O Larry e eu... Talvez não tivéssemos tão grande, mas eu sei que ele teria feito qualquer coisa para proteger você! Ele era um bom pai! Que pariu, velho! Olha isso, mano! Desnecessário! Desculpa, Lily! Parece que vai ter um arcoaço atrás da união. Talvez o nosso núcleo de sugerir a uma grande. Mas tem que ser grande para juntar uma de nós! Que desculpa! Pode ter um arcoço no arcoço? Acho que poderia desculpa! Ah! Se eu tivesse algo para eliminar as minhas escravos. A multistúrota! Claro que eles pegam a moeda. Talvez há algo mais que nós podemos usar. Eu tenho uma roca. Ah, uma roca não vai ajudar. Uma coelha pode fazer o trigo. Você tem uma coelha? Não. Ela não vai sair dessa maneira. Lily, tem uma moeda aí? Eu sei. Lá no motorista. Larry... Larry mencionou algo sobre manter as moedas em seus coelhos. O que você quer? Minha bênção de destruir seu corpo? Seu permissão. Faça o que você tem que fazer. Ah, cara. Tem uma ideia de qual coelho ele nos mantém? Tá, vamos procurar. É o saco dele, esse? WTF? Que ringue? Minha mãe. Não se preocupe. Eu não estou tomando. Ok. Aqui vamos. Dois quartos. E um pedaço. GG. Kenny, não quero ideia contigo. Agora não. Vamos tirar os parafusos e vamos lá fora. É um bom lugar para guardar moedas no saco. Interessante. Ele é um gênio, né? Não tem como. O Zé Lepre é sensacional. Corre a boca, Lee. Não temos todo dia aqui. Calma a boca. Calma a boca. Calma de boa, velho. Deixa eu fazer o job aqui de boa, mano. Eu gosto de você, Kenny, mas você mete o louco. Dá vontade de dar umas porradas no seu cara. É muito pequeno para passar. É muito pequeno para passar. Vai lá, garoto. Imita. Você acha que consegue? Você acha que você pode fazer isso? Estou com medo. Não é bom estar com medo. Nós precisamos, Clementine. Ok. Você consegue, Clem. Confiamos em você. Clem Presidente 2018. Vambora. Vai lá. O que eu faço quando eu sair? Vê se você pode chegar ao outro lado da porta e abrir. Olha o suspense dele. Olha isso. Vendo do que você acha. Caralho. Você está bem? Há ninguém você a viu? Há alguém que você vê. Há alguém que está fora fora. Há alguém que está fora. Quero ir para o que você vai? O que você importa? O que você importa? O Kenny é um filho da puta mesmo Vai mesmo, o Kenny é louco Caralho, viu Kenny Dá o cu, mas não dá dessas, porra Vamos lá para a câmera de tortura Jesus Olha isso, velho Cérebro Eu disse que tinha algo acontecendo nessa sala É uma casa de maldita humana Realmente Tá aqui Foice Gancho Arma de choque Uma manheira, você não quer dizer O que a gente pega? Vou deixar vocês decidirem no chat A gente vai pegar uma arma de choque Vamos pegar o gancho de feno Ou vamos pegar a foice O que a gente vai escolher aqui? Eu vou deixar vocês escolherem, na verdade Não tem arma, gente É só esses três aí Peguem o mais brutal que vocês imaginaram Jesus É só isso que você colocou, gente A gente vai pegar uma arma de choque 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 Não, eu não quero o gancho. Eu quero a Foice. A Foice mesmo então, minha gente? Foice, então a Foice ganhou já de disparada, então vamos de Foice, mano. O que você acha que você está fazendo? A minha família volta. O que você vai fazer? Vá e pegar sua arma? Um bom plano como qualquer. Beleza, vamos lá então. Com calma. O cara fala sozinho, velho. Ai, que caceto! Ah, essa foi a vaca, eu achei que tinha sido nada dele Se você quiser sair, você vai levar ele Acho que ele viu nós, hein? Esse mesmo f*** que acha que é um gato Nós vamos levar ele juntos Como? Ele não sabe que estamos indo Ele tem que andar por nós para chegarmos ao f*** Nós podemos levar ele quando o seu carro está fazendo Vamos ver o que ele está fazendo agora F*** o cuzão Eu já sabia disso, senão eu teria tomado um Morri? Ué? Eu cliquei, demônio Ae, p*** Foi-se, foi-se nele Isso foi uma delícia Nossa, olha o sorriso desse p*** Porra, Kenny Nossa Mano, olha esse Kenny, velho Olha esse Kenny, mano, você é trouxa, velho Qual é o seu problema, mano? Não! Não! Aliás Não! É o problema do seu adulto Ah, vê? Tem pessoas que ent facets da situação, não? Você tem que far-se de mim É por isso que você matou aquela mulher, né? Não vou me rebaixar o seu nível não, você não tá fudido, mesmo que você foda aí E a Clementine tava de olho, você poupou-lhe a vida, a Clementine tava de olho, deixa eu sofrendo, você foda-me Jesus Vá, eu vou cobrir você Só fica aqui e mantenha a Clementine seguro, eu vou voltar Vamos acabar com essa merda agora Não sei dessa família, velho Kenny! Tem um Stalker no mato Tem um Stalker no mato Ah, a Crush chegou, que delícia E o Guri também E o Guri estava transportando? Vocês foram embora por muito tempo Precisamos da sua ajuda Sim, quando vocês não voltaram, eu pensei que algo estava acontecendo, o que podemos fazer? Larry está morto, eles cortaram os dedos de Mark e tentaram nos ensinar Caramba! Todo mundo está bem? Eles ainda tem o Duck e o Kaja em casa, e eu não sei onde o Kenny está Ok, estamos vindo para ajudar A porta principal é muito perigosa Vá ao redor e veja se há um caminho de trás Eu vou continuar procurando o Kenny Você tem uma arma? Eu não deixo de casa sem ela Ben, fique perto E deixe-me, se preocupe Ela poderia dar arma para a gente, né? Isso seria útil Vamos ver aqui Isso seria bem útil Oh, não, por favor, vamos! Não, não Ele é uma perfeita para a gente matar uma família Vamos embora Matar uma família de canibais Vamos lá Eu vou levar o garoto para a gente Não, por favor, não levar o garoto Vamos lá, mulher Sente-se-se-se Eu não quero te hurtar Andy? Danny? Você é você? O que está acontecendo lá? Eu deixei o Danny no celeiro Eu deixei o Danny no bar Ele tem o que ele merece Você assustou a Brenda Flash Sentiu a pressão, vagabundo Sentiu a pressão, vagabundo Estudido Ele vai tomar uma próxima de mim, né? Ele vai tomar uma próxima Deixe-se-se Vamos lá Para de resgate, galera Por favor, por favor, não entre mais outro Brenda, vamos lá Você sabe que não quer fazer isso Calma, calma... Ai que cacete, barulhão da porra, velho. Tô parado. Oh! Eu te disse, eu te disse! Que? Fiquei parado! 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 Seu pai se tornou... ...uma... 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 Olha ali em cima da escada que tem de bom! Fiquei parado! Não faça nada, maluco! Solte ele, ela! Por favor, não faça isso! Eu vou fazer isso! Continua se afastando! Continua se afastando! Barulheira, porra! Também não quero não, velho! Relaxa! Não faça nada! Não faça nada! Não faça nada! Não faça nada! Vai de marcha rápido! Não faça quietinho! Boa! Boa! Boa, Marcos! Boa! Boa, boa! Oh, meu Deus! Não faça nada! Isso não vai acontecer! E... Não faça nada! Quem manda correr, né? Quem manda correr? Quem você acha que você é? Olha o que você fez! Você fez isso! Não, não! Você fez isso! O que nós queríamos foi um pouco de gás para nos mantermos seguros! pegar isso! Se ele não tem a corrente! Ah, ele deve ter pegado a corrente para a gente! É verdade! Meu Deus! Meu Deus! Fudeu, galera! Fudeu! Fudeu! Fudeu de vez! Aguenta! Desgraça! Aguenta! Caralho! 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 Vai, filho! Ajuda! Boa, Silda! Boa! Boa, mano! Vai se foda, esse truxo! Tá louco, mano? Tá louco? Véio! Tô louco, velho! Chega! Pra mim, já deu dessa merda! É tudo que você tem, Lee? Você não tem pôr! Você não tem pôr! É tudo que você tem, Lee? É tudo que você tem, Lee? Isso é tudo que você tem! É tudo que você tem! Pra mim, não tem mais! Você vai sair daqui! O que você tem? É tudo que você tem quebrar! Não tem mais! Eles não vão, cara! O que você quer dizer? Me? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Passou, rapaz. Não dá pra ir longe de mim, Lee! Volte aqui e termine isso, Lee! Chega dessa merda, namorado. Volte aqui e me liga como um homem, Lee! O jogador queimou graças à chuva. Vamos, Miguel. Bora lá, velho! Pesado episódio! Pesado, velho! Pesado pra caralho! Ainda tem um pouquinho, acabou não. Mas já tá no final. Pesadão, velho! Pesado pra caralho! Vamos lá! Nossa, Lee, tá cheio do sangue do pai dela, velho, que dó, mano. E eu tô puto! Ei, Lee, eu diria que eu me desculpe por deixar o motel inattentado, mas, você sabe... Eu tô feliz de que você apareceu quando você fez. Se você não tivesse tomado aquele golpe de Andy, você não teria chegado lá. Estavam, realmente, matando pessoas? Por comida? Sim, Clementine quase comeu um pouco. Mas... Mas... Eu a deixei. Eu não posso deixar ela alone, Carly. Esse mundo agora... É escondido em... Unespeakável por cada turno. Katcha conseguiu pegar isso enquanto ela estava na casa. Ela disse que era com a sua coisa. Sim. Eu encontrei quando estava procurando as pessoas que roubaram Mark. Você quer? Por que não você mantém? Às vezes ajuda a ter algo que você pode documentar suas pensões. Eu tô gravando. Ah, só tomou um tiro na barriga. Quase nada. Bora se resolver e parar com essa treta. É mesmo. Por matar o pai de Lily? Sim. Eu diria que seria. Então... O que você acha? Não sei, cara. Tudo bem, então. Tudo bem. Eu salvou o Duck na farmácia e não salvou o Sean. Agora eu vou matar alguém antes que eu possa colocar a sua garota em perigo. E eu sou ainda mais um monstro. Eu não me importo. Você faz o que você tem que fazer. Eu vou continuar fazendo o que precisa ser feito. Tem uma grande quantidade de pessoas. Eu não vou matar alguém antes. Estão bem perto. Estão das pessoas ruins mortas? Não matamos eles, então eu não sei. Nós não matamos eles então não sei. Eles talvez tenha se capaz de fugir dos walkers. Eu acho que eles não estão a ver. Isso é bom. Ei, pai, o que é aquele ruído? Parece que um carro. Oh, Deus. Não mais alunos. Tem uma bisoiada na minha cara, velho. Sei que minha barba está mal feita, mas não preciso olhar assim não, velho. Vixe, estranho. O olho dele pulou, velho. Olá? Aproxime-se do carro lentamente. Ênfase para o lentamente. Vamos lá. Pico. Oh, pera! Pinte, você tem que ver isso. É uma louca de comida e suplementos aqui. Mena de ouro. Mas não é nossa. Essa comida pode salvar todos nós. Nós. Não todos nós. Olha, nós não sabemos se essas pessoas estão mortas. Se eles voltarem, então somos só monstros que saíram das cães e arruinam suas vidas. Essa coisa não é nossa. Pai, qual carro é? Não se preocupe com isso, Duck. É nossa agora. Está abandonado, Duckie. Não se preocupe. O que se não é? O que se não é abandonado? O que se é alguém? Você está certo. Nós não devemos levar isso. O que? Você conseguiu alguma comida lá atrás que o resto de nós perdemos? Temos que levar essa coisa. Você está derretendo hoje. Eu não quero nenhuma parte com isso. Nós estamos morrendo. Então vai lá, pega, velho. Eu não vou pegar. O resto de nós estamos tomando essa coisa. Ok. O que temos aqui? Olha, há mais comida nessa caixa. Tem que ensinar um pouco mais de humanidade aí, tá ligado? Vê se tem água. Aqui. Ah, agora você sorri, né, seu escroto? Você falou agora há pouco que... Ah, isso é que o marido não tivesse morrido. Sim, eu entendi. Lee, há uma pedra aqui. Provavelmente pode adicionar a Clementine. Ela está bem. Obrigado. Tudo bem. Tudo bem, cara. Vai ficar frio eventualmente. Ei, havia algumas baterias em uma dessas caixas. Eu pensei que eles poderiam trabalhar no seu camcorder. Aqui, você pode ter algumas também. Para o seu walkie-talkie. Ah, não sei. Você acha que você pode lidar com essas? Você não vai me deixar deixar isso abaixo, né? Oh, meu Deus. Lee, você vai querer ver isso. Oh, porra! O que será que eles estão assistindo nessa câmera? Vamos descobrir. Se ler, presta atenção. No final eu explico pra vocês. Não sei. Não sei. O que é isso? Ainda. Ainda. Bem, eu vou te dar. Olhe. Eu vou te dar. Você precisa de uma mãe, caramba. Nós vamos deixar que os bandidos lhe pegue, vamos? Não. Ok. O que você tem? Não sei. Você pode me ajudar a encontrar? Claro. Quando você perde ela? Eu tive um pouco de dias atrás. Eu prometo... Você acha que você está segura? Sentindo lá e actindo como as coisas são como eles já era. Os mortos não matam os seus próprios. É a vida que você tem que ter medo. Os pessoas que eu chamo amigos. Os pessoas que... Não se preocupe, pequena. A bandida tem o seu olho naquele pão. Tanto que eles continuem recebendo comida deles, você será segura. Eu prometo. Esse lugar está terminado. É hora de continuar. É hora de continuar. É hora de continuar. Não é como você nunca ouviu uma palavra que eu digo. É isso tudo que você tem? Eu te disse que essa cidade está atrapada. Você tem alguma ideia do que você tinha que fazer para conseguir tudo isso? Nós precisamos sair. Era a mulher lá que o cara atirou, tá ligado? Era a mulher lá. Pegou o buné da Clementine. Eu preciso ir para a costa. Vá-los de tudo isso. Isso... Isso é louco. Eu sou a pessoa que mantendo esse grupo. Nós podemos arrumar isso tudo, ok? Nós podemos arrumar isso. Eu vou te dizer o que precisamos arrumar. Nós não podemos deixar uma pessoa arrumar isso para todo mundo. O próximo episódio vai ser uma bosta, no sentido de que só vai dar merda, tá ligado? Ai meu Deus. Pior que o próximo episódio é o que eu menos gosto, é o que mais da merda, tá ligado? Vamos lá. Cortou a perna do David? Você e 84% de jogadores cortaram sua perna. Atirou na Jolene? Você e 87% não atiraram. O Danny que atirou nela, aquele puto. Você ajudou a matar o Larry? Você e 68% não ajudaram. Óbvio que não. Sei lá, não vejo, não é certo. Vingança. Matou os dois irmãos? Você e 82% dos jogadores não mataram os dois irmãos. Quanta gente, velho. Sobrevivência. Você roubou a comida do carro? Você e 44% dos jogadores não roubaram. Então no último eu saí perdendo na maioria. Tá ligado? Não tem problema. Não tem problema. Acho que a gente foi bem nesse episódio aí. Uf. Que episódio, hein? Esse definitivamente da primeira temporada é o meu episódio favorito. Com certeza. É o episódio mais gostosinho de se jogar. É mais agradável. As coisas ainda estão tranquilas. Sem estar interagindo ainda com o grupo. Quando começa a dar bosta, aí a bosta começa... começou, tá aí fodeu, tá ligado? É engraçado, né? Tem coisa que tá em inglês, tem coisa que tá em português, mas faz parte, né? A tradução não é perfeita. Tá lá então, meus queridos. Episódio 2. Mal posso esperar pra dar merda no episódio 3. Galera que ainda tá acompanhando aí na live, temos 550 pessoas de acordo com os números. Temos muita gente ainda, que delícia, galera. Não acompanha a série, mas tô curtindo o jogo. É uma delícia esse jogo, velho. Você vai adorar o jogo, mano. Muito agradável mesmo. Banho de sangue. Vai dar muita bosta no próximo, então vai. Pra caralho, Fiasco. Pra caralho. Sem spoiler, mas vai dar merda. Vai dar muita merda. Minha primeira vez. Bom, gente. Episódio 2. GG, mano. GG. Episódio 3 a gente deixa pra outro dia. Mohamed Hamid aí, novo seguidor. Toma com 156 seguidores, galera. Quem não tá seguindo ainda, aproveita que vocês estão aqui assistindo. Faz uma continha rápida e segue o canal aí, mano. Delícia, cara. Gab, você tem uma pergunta. Pode fazer aí, meu querido. Sr. Mickey. Olha, L, eu vou... Eu acho que eu vou... Eita, porra. Parou tudo. Ah, tá. Achei que tinha travado o jogo. Bom, voltamos aqui. Achei que tinha travado igual a da outra vez, mas... Felizmente não travou aqui, ó. Bom, próximo episódio aqui, ó. Vou só mostrar pra vocês a thumbnail pra vocês verem. Eu não quero novo jogo. Eu disse que eu não quero novo jogo. Eu quero episódio 2. Apagar, tá ligado? Um longo caminho pela frente. Olha a thumbnail, ó. O Lee dirigindo um trem. O Ducky com cara de mongo. O Ben de olho. E um super zumbi voando na estrada. Que maravilha, hein? O Lee dirigindo um... Um...